Fala, torcedor! E aí, tudo bem? Boa semana! Brusque é o News desta segunda-feira pra lá de especial. Segundou com vitória. Ah, como é bom vencer depois de um grande jogo do Brusque. Sábado contra o Vasco da Gama, uma vitória importante pela cara de 1 a 0. Brusque voltou aos treinamentos já nesta segunda-feira, em preparação para o jogo de sexta contra o Náutico nos Aflitos. Mas teve um personagem especial no jogo de sábado, Gabriel Tagliari, 25 anos. O atleta ficou um ano parado após uma lesão grave no joelho e voltou a marcar após um ano e dois meses. E a emoção do gol do Tagliari comemorando foi a emoção do torcedor também vibrando com este gol tão importante. Para o Brusque e para ele. Vamos acompanhar com uma matéria especial aqui no Brusque News, uma entrevista com o Tagliari falando sobre este momento. O personagem principal do nosso Brusque News de hoje está aqui ao meu lado. Gabriel Tagliari, autor do gol da vitória contra o Vasco da Gama no sábado no Augusto Bauer. Tagliari que, além de uma história linda como atleta, também tem uma história linda de superação. E marca o seu primeiro gol após ficar um ano fora dos gramados, com uma lesão grave no joelho. Vou falar com o Tagliari também sobre este momento do Brusque Futebol Clube na competição e a volta dele também aos gramados. Marcando o gol diante do Vasco da Gama. Vamos fazer a linha do tempo em relação a isso. Um ano parado, teve a volta aos gramados neste ano. E aí na sua volta, as oportunidades aparecendo e teve um lance crucial contra o Cruzeiro. E aí teve o gol. Lembrando, importante, você fez o gol, mas porém foi anulado pelo VAR. E aquele momento, com a volta e você querendo comemorar, mas o VAR estragou. Como é que foi aquele momento para você dentro da sua carreira também? Boa tarde, boa tarde a todos os torcedores. Torcedor do Brusque. Então, foi um momento bem difícil. Aquele jogo praticamente faria um ano do meu retorno. Acabou que eu acabei fazendo gol ali, acabei escorregando. Então, foi muito difícil para mim, né? Até no jogo agora contra o Vasco, passou muito na minha cabeça esse lance. Porque no jogo do Cruzeiro eu estava bem tranquilo para bater o pênalti. Nesse jogo eu já estava mais nervoso pela questão desse lance. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu pude fazer o gol no rebote, né? Um gol de sacrifício na luta ali. Mas graças a Deus deu certo. Pôde trazer esses três pontos que eram mais importantes. E a hora que deu o gol, você falou, claro, desse lance do Cruzeiro. Você estava confiante. E teve a situação do VAR anulando. E aí, como é que ficou o teu emocional após isso? Por exemplo, vai dar um pênalti de novo após o jogo contra o Cruzeiro. Eu vou chamar essa responsabilidade. Eu vou bater. E como é que você decidiu na hora do jogo contra o Vasco? Chamou os companheiros e falou, ah, pode deixar que eu chamo essa responsabilidade e eu quero bater. Então, logo após o jogo do Cruzeiro, né? Fiquei na expectativa de se sair algum pênalti eu pegasse, né? Mas a confiança já... Eu tinha perdido um pouco da confiança, né? Por tudo que aconteceu. Fiquei bem triste no vestiário depois do jogo. Acabou o jogo contra o Cruzeiro. Fiquei quase uma hora depois do jogo ali no vestiário. Até a minha esposa teve que ir lá comigo porque não queria sair. Fiquei bem mal, assim. Nos dias seguintes eu não conseguia dormir bem. Então, mas isso passou, né? Aí agora surgiu essa oportunidade contra o Vasco, né? Isso foi... Antes do jogo já estava a lista, né? Já estava definido já quem ia pegar. Então, eu estava um pouquinho bem nervoso, né? Pra falar a verdade, eu estava bem nervoso. E foi a bola da segurança? Aquela bola no meio do gol? Foi a bola da segurança, né? Por estar muito nervoso, né? Eu não quis mudar o jeito... Fazer o jeito que eu bato, né? Porque eu acabo batendo sempre igual eu treino nos pênaltis, nos treinos. Não vou me entregar, tá, pessoal? Eu não vou entregar porque eu não quis falar. Foi igual eu treino nos pênaltis. Eu quis bater o pênalti de segurança. Infelizmente o goleiro acabou pegando, né? Acabou adiantando também depois que eu vi. Mas ela acabou sobrando de novo. Então, era o momento que tinha que acontecer, o jeito que tinha que acontecer no sofrimento, que é a cara do Brusco. É, e essa é uma vitória que o torcedor também coloca essa vitória contra o Vasco como uma retomada do DNA do Brusco Futebol Clube, né? Jogando em casa, mostrando sempre a sua força. Mas um detalhe importante, embora o goleiro tenha adiantado, o goleiro do Vasco, mas você não desistiu da jogada. Não ficou, poxa, eu perdi e ficou parado. Não, você foi no rebote e conseguiu de carrinho fazer esse gol. Quando vê o atleta, ele fica meio parado, em choque com o que aconteceu e perde o rebote. Mas você não, foi esperto, rápido e conseguiu fazer o gol. É, ali no momento eu vi que na hora que ela bate no goleiro, eu achei que ela ia entrar, né? Na hora eu até fui para sair para comemorar e eu vi ela voltando. Eu tive ainda ali a força para poder chegar no lance, poder conferir o rebote. E graças a Deus essa bola entrou aí e eu já pude ajudar o Brusco nesse jogo. O que é comemoração? Teve um estilo Karate Kid lá na bandeira de escanteio. Vai comemoração na frente da torcida adversária. Mas teve toda uma euforia, enfim, eu acho que a tua emoção na hora de você fazer aquele gol, comemorar, foi a emoção do torcedor do Bruscão também. Cara, eu falava para você que eu nunca tinha comemorado o gol daquele jeito, né? Ali na emoção, na hora, né? O alívio, tira um peso do público que estava em mim também, né? Depois de muito tempo parado, né? Estava voltando a marcar, poder ajudar o Brusco. Então na hora ali foi o que veio na cabeça, eu acabei fazendo, mas fiquei muito feliz, né? Pude ajudar o clube com esses três pontos aí, com esse gol. E a sequência agora com o técnico Gilson Kleiner, como é que está sendo? Como você já vê esse primeiro jogo? E a sequência também? E o momento do Gabriel Talhari dentro do Brusco Futebol Clube? A sequência agora tem um jogo em confronto direto, né? A gente sabe num jogo que vai ser muito difícil, né? A equipe do Náutico vem de uma vitória. O Gilson, esse, ele chegou um dia antes do jogo, né? Ele colocou algumas ideias dele, não deu para colocar tanto as ideias que ele planejava, mas o que ele passou para a gente era para ter muita vontade. Isso não faltou da gente dentro de campo. Às vezes a gente via que, às vezes, não ia um lance diferente, um lance que a gente podia tentar, mas a gente, na vontade, a gente se entregou. Isso eu acho que acabou diferenciando da equipe do Vasco. Então essa semana ele vai ter uma semana cheia agora para trabalhar. A gente vai pegar um pouco das ideias deles e a gente vai ter um confronto muito difícil contra o Náutico. E a gente tem que buscar pelo menos esses três pontos aí para a gente se afastar lá da zona de baixo. E o recado para o torcedor do Brusco, acompanhando o Gabriel Talhari? Um recado para agradecer, porque no momento que eu estive machucado, eu recebi muitas mensagens dos torcedores do Brusco, me dando apoio, me dando força. Então o que eles podem esperar de mim é muita determinação, que eu vou dar a vida para esse clube e para que a gente mantenha o clube nessa divisão aí. Valeu. Abraço, Salhari. Bom treino, cara. Valeu. Esse foi o Bruscão News especial de segunda-feira. Parabéns, Salhari, que venham muitos e muitos gols e alegrias aqui no Bruscão. Amanhã tem mais Bruscão News com as atualizações já dos treinamentos da semana. Fica ligado. Abraço, boa semana. Valeu.